Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo que vocês adoram quando eu trago aqui pro canal que é organizando a minha penteadeira. Vou fazer uma limpa, vou tirar todas as maquiagens, todos os produtinhos que eu não uso mais, então bora! Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like, já se inscreve aqui nesse canal e também vá lá me seguir no Instagram. Eu vou deixar aqui prestando pra vocês o meu Insta, mas cheio de enrolação e bora pro vídeo! Vou fazer um tourzinho rapidão pra vocês verem o estado. Eu estava me maquiando esses dias, deixei tudo bagunçado, tem pano, tem óculos. Nessa parte aqui também, gente, tá cheio de poeira, tem pincel pra lavar, tem o espelho que também tá sujinho, então eu preciso limpá-lo. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês, ó, uma novidade que eu coloquei aqui no cantinho da minha penteadeira. Olhem que coisa mais lindinha a prateleirinha que eu coloquei aqui, gente! Pra quem me acompanha há bastante tempo, aqui, ó, tinha um balcão que eu colocava ele aqui, ficava algumas decorações, só que eu tirei ele e no lugar, ó, coloquei essa prateleira que eu tenho, gente, há bastante tempo. Então, aqui, ó, na parte de cima eu coloquei as minhas sacolinhas, ó, tem da Tiffany, da Pandora, da Vivara. Eu acho muito fofinho, então eu sempre guardo as sacolinhas que vêm, né, nos acessórios que eu compro nessas lojas. Aqui, ó, na parte de baixo eu deixei alguns livros que eu gosto, que eu estou lendo. Tem esse porta-retrato, gente, que é uma luminária muito fofa, ó, é um gatinho. Olha como é bonitinho. Então, eu deixei aqui, ó, com a foto minha e do meu namorado. Tem essa torrezinha de Paris, um porta-retrato com algumas fotos minhas com a minha irmã. Coloquei também, ó, um potinho vazinho de flor, que eu achei que ficou bem bonitinho. Aqui embaixo, gente, eu deixei, ó, esse potinho aqui, ó, da Benefit, uma caixinha, algumas decorações, fotos. E na parte de baixo eu deixei algumas caixas de sapatos. Mas vocês estão vendo aqui, gente, ó, que descascou? É porque aqui, ó, ficava o móvel. E quando eu tirei ele, meio que estava estragando a parede, sabe? Como eu disse pra vocês, vai ter reforma pelo meu quarto. Mas olha como ficou bonitinha, gente. Eu amei essa prateleira e provavelmente vocês vão ver bastante. Porque eu quero usar esse cenário aqui, ó, como fundo de alguns vídeos. Então, ó, essa é a visão que vocês têm agora da minha penteadeira. Aqui do lado ficou a prateleira, coloquei um tapetinho aqui no chão. E aqui temos a penteadeira bagunçada. Então, bora, né, gente? Eu vou começar tirando as maquiagens que eu não estou usando, que eu não quero mais. Ou que já estão vencidas. Coloquei aqui, gente, nessa caixa, algumas maquiagens que eu não quero, ó. Esse iluminador eu nunca lembro de usar. Tem essas paletinhas aqui da Ruby Rose que eu comprei pra fazer resenha pra vocês. Mas, sinceramente, eu não gostei. E tem algumas coisas vencidas, ó. Como esse blush, alguns outros produtinhos. Gente, toda vez que eu faço a limpeza aqui na penteadeira, vocês me pedem para estar doando pra vocês esses produtos. Mas a maioria deles já estão usados. Alguns já estão vencidos. E também, pra me mandar pra vocês, eu tenho custo, gente. Fica caro, porque tem que pagar o frete. Tem pessoas que me pedem maquiagem que moram lá no Rio de Janeiro. Aí, se eu for mandar isso aqui, dá uns 50, uns 40 reais só de frete. Então, toda vez que eu faço desapego, assim, eu prefiro presentear pessoas que moram perto de mim. Ou a minha família, minhas amigas. Por esse motivo, eu não vou estar, ó, doando nenhuma dessas maquiagens pra vocês. Por causa do frete, da distância. É difícil. Eu tenho que escolher só uma de vocês. E também, alguns já estão usados. E muitos aqui estão vencidos. Então, por esse motivo, tá, gente? Eu não vou estar fazendo desapego. Não vou estar escolhendo um seguidor ou seguidora. Agora que eu já tirei todos os produtinhos que eu vou doar, que eu vou passar pra frente. Eu vou tirar, gente, tudo que tá em cima aqui dessa mesa, que não deveria estar aqui. E vou colocar dentro das gavetinhas certas. Me perdoem pelo barulho, porque está tendo obra reforma aqui em casa. Mas, então, bora tirar tudo que tá aqui em cima. Vou ter que narrar, gente, algumas partes desse vídeo, porque está tendo obra na minha casa e obra no vizinho. Mas, agora, eu vou lavar todos os meus pincéis. Vou mostrar pra vocês como que eu lavo. Peguei uma vasilha de plástico, gente. Coloquei bastante água. E coloquei todas as minhas esponjinhas. Fui mergulhando elas. Depois, vocês vão ver que eu usei detergente. Eu gosto muito desse da IP, que ele é neutro, sabe? E ele limpa super bem as minhas esponjas. Comecei, ó, colocando bastante, bastante detergente. Eu adoro. Sempre ficam limpinhas e não dá muita, muita espuma, sabe? Dependendo do produto que você usa, fica com bastante espuma dentro das esponjas. Depois, gente, eu deixei um pouquinho aí de molho, ó, como vocês estão vendo. E já comecei a separar os pincéis. Coloquei eles nesse acrílico que eu tenho. E vocês podem ver que eles estavam bem sujos. Então, coloquei um pouco de água. Eu não gosto de deixar eles mergulhados dentro da água, porque os que são de madeira costumam descascar o cabinho, né? Mas eu coloquei, ó, mais detergente. E logo após, eu já vou vir, ó, esfregando com o dedo, tirando toda essa maquiagem, gente, que está encrostada, ó. Eu venho com o dedo, mergulhando, fazendo esse movimento, porque ajuda muito a tirar a maquiagem dos pincéis, né? E olha o resultado final, todos bem limpinhos. Eu adoro lavar pincel. Pra mim, é uma terapia, gente. E as esponjas, ó, também ficaram bem limpinhas. Agora, bora limpar, né, gente? A superfície da penteadeira. Eu usei um verde, que eu adoro. Limpei as minhas canecas, que ficam os pincéis. Comecei, ó, a ajeitar elas no lugarzinho que eu gosto que elas fiquem. Coloquei essa vela que eu tenho perfumada, que eu adoro, gente. Ganhei lá do site da Sephora. E depois, já comecei, ó, a organizar esse meu acrílico giratório. Também tem vídeo dele aqui no canal. Mostrei pra vocês onde que eu comprei, quanto que eu paguei. Ele é muito prático, porque cabe muita coisa. Economiza muito espaço. E também fica bem bonitinho, né? Na penteadeira. Terminei de limpar o lado que fica, o acrílico. E já fui pro outro lado, gente. Que é o lado da mesinha principal, onde eu sento para me maquiar. Comecei, ó, limpando esse espelho meu da Imaginário, gente. Que ele... Ai, meu Deus. Eu adoro ele. Ele é muito lindo, mas ele junta muito, muito pó. Ele tem esse plástico branco, que é muito difícil de limpar. Eu estou narrando esse vídeo. Tem o pedreiro fazendo barulho, mas enfim. E aí, ó, eu fui limpando todo o espelho. Passando nesse plástico branco. Que, sério, gente. Fica muito encardido. Se eu soubesse disso, eu teria comprado um de outra cor. Depois, ó, eu já venho limpando toda a bancada, a penteadeira. O verde é muito bom, gente. Porque ele tira tudo. Maquiagem, cola de cílios que fica grudado. Sai tudo. Depois de muito tempo, finalmente terminei a limpeza pela penteadeira. E vou mostrar pra vocês como que ficou. Tirei todas aquelas coisas que estavam aqui em cima da penteadeira. Deixei só o espelho. Porque eu prefiro que fique assim, ó. Sem muita coisa. Dá a impressão de uma coisa mais organizada. Mais limpinha, né? Aqui do lado, gente. Eu deixei as canecas que eu coloco os pincéis. Mas eles ainda não secaram. E também coloquei, ó. Uma vela que eu ganhei lá da Cefra. Que eu gosto bastante. Nesse acrílico aqui, ó. Eu vou colocar as esponjinhas. Também deixei algumas coisas de fazer sobrancelha. Que eu adoro. E as esponjinhas vão ficar aqui. Aqui do lado da velhinha. E de onde eu vou deixar os pincéis. Eu tenho esse acrílico aqui, ó. Giratório. Ele não estava sujo, gente. Ele só estava desorganizado. Então, ó. Coloquei as coisinhas no lugar. Aqui tá os meus cremes. Esse é pra me usar de dia. Esse eu uso pela parte da noite. Tem hidratante corporal, ó. Perfumes, body splash. Aqui em cima eu deixei algumas miniaturas de perfume que eu gosto muito. Cremes que eu uso, ó. No meu dia a dia. Tem protetor solar. Então, deixei aqui em cima, na parte superior. As coisas que eu mais uso. E embaixo, como eu mostrei pra vocês. Deixei hidratante. Alguns perfumes. Alguns hidratantes. E ficou, ó. Bem organizadinho. Eu já fiz vários tours pela minha penteadeira aqui no canal. Mas a primeira gaveta, ó. Ficou dessa forma. Aqui eu deixo os produtos importados. Saindo dessa primeira gaveta. Já vamos para a segunda. E aqui eu gosto de deixar as paletas de sombra. A terceira gavetinha. Fica as maquiagens de blogueiras. Que eu também já fiz tudo aqui no meu canal. Então, procura aí. Que tem conteúdo mostrando cada item. E nessa eu deixo algumas... Alguns trequinhos, né, gente? Algumas busigangas. E nessa outra gavetinha aqui, ó. Deixei maquiagens mais nacionais. Ou então, algumas baratinhas. Tem delineador. Máscara de cílios. Aqui tem alguns blushes. Paletinha de rosto. Mais blush da Ruby Rose. Iluminador da Ruby Rose. Alguns pós. Essa daqui era a Shein. E aqui tem bases. E alguns corretivos. Eu também limpei o espelho, gente. Deu muito trabalho. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora eu vou fazer um tuzão. Uma visão geral. Pra vocês verem como ficou o meu cantinho de make. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos.